Naquela época, a diferença é essa, naquela época, a coisa mais clara dentro da estrutura de produção, pegando a estrutura de produção, o que nos tocaram nesses filmes, nos nossos filmes nessa época? Este filme, As Bertinas, todos os filmes que nós fazemos, é negativo laboratório. Negativo laboratório, hoje é a coisa mais laboratório que você tem. O último filme que eu tenho, se eu te mostrar o orçamento, eu te mostro o que a coisa mais barata que teve, durante toda a produção do filme, foi negativo laboratório. Hoje tem outros fatores, tem uma coisa que você não tinha naquela época. Vou fazer isso pela primeira vez na vida, eu lanço um filme no mês que vem, chamado Falsa Loura, estreia no mês que vem, estreia com metade das cópias, ela estreia com 12 cópias, 12 cópias, estreia com 6 cópias em negativo e 6 cópias digitais. Ah, você vai falar digital, né? Não tem outro jeito. Não, é interessante, eu acho que o caminho foi ser isso. Você não faz, você não não sabe. Eu acho, eu falei isso hoje. É bom entender porque essas diferenças são muito importantes. Você tem que entender que no momento, antigamente era muito mais fácil de fazer isso. Dá para, o certo é que eu fiz filmes 16 milímetros também naquela época. Tem filmes longamentais que saem mais baratos do que filmar 16. Até fazer um filme barato não é difícil. Você monta estrutura para isso e a coisa pode andar. Porque também existe, como tinha na boca, também tem agora. Tem uma certa facilidade. Agora, o problema depois é que é o mico que você fica. Porque hoje fica, pô, aí você vai lançar um filme na onde? Então, o que me parece é isso. Antigamente, esse filme, esse cinema que a gente fazia na boca, ele era barato, mas ele tinha uma rede de lançamento mais ou menos garantida. Que era aqui o centro de São Paulo, Rio, Recife, São Bernardo do Campo. Tinha uns cinemas chaves que tinha um público que queria esse tipo de filme. E hoje, me parece que assim, hoje tem duas coisas. Você faz um filme com grande orçamento ou tem que fazer um filme a zero. Porque se você pôr, sei lá, 50 mil você perde. Ou você não põe nada, tipo o Diomédio está fazendo, não está pondo nenhum, então o cara não tem como perder. Ou então tem que fazer um filme grande com atores aí, que possam chamar a atenção da mídia e coisa que o valha. Quer dizer, essa é a minha opinião pessoal com relação à estrutura comercial, hoje, dos trabalhos que a gente participa. Com relação ao filme, eu acho o filme muito legal, curto o filme. Eu sei que a tua linguagem, tua linguagem inclusive, porque eu conheço muito bem o teu trabalho, mas eu sinto no filme hoje, não sei se é com relação a hoje, com relação a onde foi feito, que os planos são um pouco saturados, na minha opinião. Às vezes eu sinto que eles estão um pouco esticados demais. Quer ver, não é que precisa ser apressado, mas eu acho que às vezes tem uma série de informações que hoje talvez com um terço ou um quarto daquelas informações a mensagem passaria do mesmo jeito. Eu não sei se você tem alguma coisa quanto a favor dessa observação. Eu fiz um filme que não tinha compromisso, a priori, né, de ser um tipo comercial. Esse filme, na verdade, graças ao prêmio adicional de militares, me sustentou dois anos. O filme, tá vendo? Ele já tava pago. Eu não paguei a Rodaca, o filme tava pago. Então foi assim, tava tudo, pra todo mundo pago, entendeu? Só faltava Rodaca. Eu vendi a empresa, a minha parte da empresa ficou bem exigindo, vocês sabem o histórico. Entendeu? Parece a única coisa que eu quero, né, é o meu filme. Tá aqui o filme. Entendeu? Esse é meu bem, né? Ele não tava nem, acho que nem tinha se lançado direito. Tá aqui. Esse é o único patrimônio que eu tenho. Não quero uma câmera. Aliás, eu detestava tanto o que eu tava fazendo, que o cara fala assim, pô, mas leva pelo menos uma câmera, uma reflexa. Eu falei, não, vai dar azeite. Eu não quero nada que você ganha, nem um lápis aqui. Agora, o filme é meu. O filme tá meu nome aí? Entendeu? O filme é meu, ele deu o filme embora. Só isso. E ele me sustentou dois anos. Dois. Um filme difícil. Essa que é a diferença. Entendeu? Depois eu vou guardar a carta e discorrer por que que é essa diferença. É um filme difícil. Um filme que não é um filme comercial. Foi bem lançado. O Elias, o que lançou bem, lançou no Marapá. Entendeu? O filme ficou quatro semanas. Enfim. Foi muito bem lançado. Mas o mais importante, o mais interessante da... É esse retorno que ele deu. É esse retorno que ele deu. Nos cinemas, propriamente dito, pra ele ter me sustentado dois anos, não é? Ele deu 600 mil espectadores. Nenhum, nenhum dos anos que eu fiz, nos últimos seis anos, deu esse povo. Nenhum dos anos que eu fiz, nos últimos seis anos, deu esse povo. O nosso público. É... Com o cinema que nós fazemos. Que é muito peculiar nosso. Entendeu? Falando que o Calcanhar de Aquiles nosso hoje não é o tipo de filme que fazemos. É a garantia da exposição do nosso produto no mercado. Não existe uma... Uma... Uma solução única. As soluções são várias. É, várias. Não existe o grande remédio nela. É, não. Existem vários caminhos, né? É. O grande remédio não existe. É fácil. Existe... É bom botar uma cabeça com muita clareza. E eu... Eu continuo produzindo filmes, você sabe disso, entendeu? Eu continuo com nitidez, uma coisa que ninguém muita... Mas eu falo publicamente. Coisa que ninguém tem o lugar de falar publicamente. Os filmes não se pagam. Não se pagam. Não se pagam. Tira a cabeça. Não se pagam. Não se pagam. Não se pagam. Entendeu? Não se pagam. É mentira. Eles não se pagam. Eles se pagam na produção. É sim. Eles se pagam na produção, mas os filmes não se pagam. Porque eles se gastaram pra lançar esses filmes. Não houve reitor. Entendeu? Essa que é a diferença. Aqueles filmes... Por que que se pagavam naquela época? Porque o ingresso custava uma passagem de ônibus, gente. É. Que queira ou não queira, hoje a gente vai se defrontar com esse problema. Com clariza. Sem medo. Entendeu? Hoje... Qual... Como que o CID... Quem está aqui gosta de ser um brasileiro, compra um DVD pirata. É. E eu acho que ele está com toda razão. Sim, porque custa... Custa três reais. O dia que eu comprei tropa de elite, eu fiz... Eu falei publicamente, me custou a cara feia para tudo que é lá dentro. Porque eu falei publicamente, olha... Não ninguém me fala a verdade, pô. Como é que não? Eu fui na lá, pô. O cara falou... Você tem tropa de choque? Eu falei... Não existe. Existe tropa de elite. Eu falei... Entendeu? Eu quero ver. Eu queria saber que aonde estava... Ninguém sabia de onde estava vindo quem estava roubando lá. Onde estavam tirando... Eu fiquei assim... Eu queria saber. Eu estava terminando de fazer um filme... A gente começa a mandar DVD para todo mundo... Não é assim... O filme vai DVD até para não... Porque o distribuidor... Que é a mulher distribuidor... Que é o cachorro... Do... 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 Não é isso? Vai DVD para todo mundo? Foi assim que foi descoberto. Da onde surgiu. Mas não tem saída. Não tem... Não tem... Uma semana depois... Meu nome é Johnny... Estava vendendo ele pirata... Na... Na... Na 23 de maio. Hoje a sala de cinema... É 30% da renda do filme. Quer dizer... Se o cara for esperar só a sala de cinema... Teoricamente ele não paga o filme. O tropa de elite... O cara pode dizer... O filme foi pirateado. Mas se ele... Tivesse que pagar... Toda publicidade que gerou isso... O que ele que pegou do filme aí... Não pagava. Sim. Porque tu abria a folha... Tinha quatro matérias. Tu abria o Estadão... Tinha três, quatro matérias. Então... Tudo isso aí... Que resolveu... Até avancou o filme... Porque eu aposto que o filme... Não se pagou no Brasil. Que se ele te pegar um retorno histórico... De dois reais por cabeça... Fez... Dois milhões e meio de espectador... Voltou cinco... Descustou dez. Mas provavelmente... Ele deve vender em vários lugares... Ele deve vender para várias televisão a cabo... Ele... Para ele... Ele já está ameaçando fazer outro projeto... Querem comprar para fazer... Um seriado... Então, para o cidadão... Para o esquema lá... Foi muito bom. Tudo isso aí... Foi muito bom. Agora... Não adianta essa também... O... É o que o Carlão falou... Eu, por exemplo... O cara que adora o cinema... Há dois anos... Quando eu vou no cinema... Eu falo... Pô, eu tenho que sair de casa... Tem que pegar o ônibus... Tem que ir lá... Porque... Porra inteira... Eu tenho que pagar inteira... Porque eu não tenho carteirinha... Eu vou ter que pagar vinte de mango... É... Então eu alugo quatro vídeos... Ou cinco... Levo para minha casa e vejo... Que para mim é igual... Ah não... Telona... Me foda-se... Eu estou lá para ver o produto... Se é telona... Se é telinha... Para mim não me diz nada... Entende? Então... Eu acho que o... Tem que prestar atenção... Não é nem... Ah porra... Porque hoje não tem um marabá... Hoje o público... Pô... Antigamente não tinha bingo... Não tinha... É... Um monte de coisa... Que a molecada... Antigamente o ladrão... Batia uma carteira... Ele corria para o cinema... Hoje ele bate uma carteira... Ele vai no bingo... Ele não vai no cinema... Quando a gente... A gente aqui mais velho... Arrumava uma namorada... A gente levava... Hoje o cara... Aperta a moça ali... Está beijo... Está na ponta do ônibus... Ele não precisa ir no cinema... Então esse hábito do cinema... Ele cada vez está perdendo menos... E a televisão evoluiu muito... No nosso tempo... A televisão era preto e branco... Para tu ver um jogo de futebol... Com uma câmera... Era uma merda... Hoje... Um pouco até... Todo mundo fica lá... Porque vale a pena ver... Infelizmente aqui no Brasil... Você faz uma puta televisão... Que queira... Que não queira... Então... Eu acho que tem uma série de coisas... Não... O cidadão que está aí... Ele tem que ir fazendo... Agora quem está chegando... Tem que ver onde se encaixa... Agora a situação é essa... Moleza não tem... Foi 600 mil... Ou 600 mil espectadores? 600 mil espectadores... Então... Nós fizemos a conta... Dá 30 mil espectadores... Por cópia... Por cópia... É um baita do público... Hoje por exemplo... Com tudo que cobra... O que volta pro produtor... É 2 reais... E antigamente... Por exemplo... Precisaria analisar... O custo... E o retorno... Se o Carlão diz... Que fez esse filme... Com 100 mil reais... Os 600 mil... Espectador... Que tivesse voltado... 50 centavos... Deu 300 mil... Quer dizer... Sobrou 200 mil... Então tudo é relativo... É proporcional... É tudo proporcional... E vou te falar mais... Nessa época... E um pouco depois... Eu trabalhava nas equipes... E te digo... Eu ganhava bem... Porque o que a gente ganhava... Por exemplo... Por semana... Eu sendo assistente... Dava pra viver... Dava pra viver... Dava pra viver um mês... Porque a gente ganhava numa semana... Então... Tu fazia filme de 4, 5 semanas... Tu tinha tempo de esperar o outro... Você sabe disso... Nós fizemos um filme lá do Jean... Mulher que inventou amor... Foi 10 semanas... Porra... Dá pra tu ficar... 2, 3 vezes... Esperando... Então... A coisa... O técnico... O carão... Tudo que eu trabalho... Que eu fiz... Ele foi fotógrafo... Ganhava bem... Pra fotografar... A equipe... Estava sempre contente... Não via cara triste... O elenco... Pô... Ia o adequado... Então... Hoje... Por exemplo... Ou o cara leva muito... O cara que tem um certo nome... Não leva... Então... É... A relação continua a mesma... E... Toda... A briga que tinha... Por exemplo... Que o cara conseguia entrar na boca... Até o Daniel... Que sempre batalhou lá... Ficou meio marginalizado... Hoje... É tudo que tem que dar... O que é? Arrumar patrocínio... O cara que tem condições... De arrumar... Arrumar... Financiamento... Ele faz... Se não... Ou ele vai fazer de graça... Ou não faz... Meu... Faz curta-metragem... Eu fiz dois curta-metrages... Um custou 500 reais... Um custou 2 mil reais... Quer ver... Não serve pra nada... Mas pelo menos... Ele punheteia... Hoje não tem jeito... Todo... Todo filme... Existe... Hoje... Todo filme é feito... Passa por um processo... Para uma intermediação digital... Ou seja... Pode ser feito um filme... E tem um negativo... Em algum momento... Você vai ter que passar... Ele todo por dia... Então... A pergunta é... Se você vai passar por dia... Então... Porque ele não quer dizer... Original... Existe... Porque ele não viu... Não é... 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 Obrigado.